Fala comigo, galera! Hoje estou aqui de novo com o Rafa do canal Entrevistamento e hoje a gente vai falar dos peores empregos do cinema. Acreditem, tem muitos. Roda a vinheta. Eu já quero começar a lista falando de filme, mas que também é meu jogo predileto, que é o Sexta-feira 13. Tem emprego pior do que ser monitor de acampamento no filme do Jason? É difícil. É difícil. Cara, o que a empresa deve gastar de seguro de morte não deve ser melhor. O seguro de vida é muito alto ali. Muito, né? Muito. RH falido total. Ninguém salva. Mas o VR deve ser barato, né? Comer ali no interior deve ser bacana. Opa, isso aí já compensa. Oportunidade de emprego aí para quem estiver procurando. Ah, o mercado está difícil? Pô, olha essa oportunidade aí, está vendo? Está precisando. Reposição instantânea. Reposição. Mercado que gira, rotativo. Não tem muita oportunidade de crescer na vaga, né? Não tem muito de crescer. Talvez de diminuir. Diminuir. Virar defunto. Faleceu. Faleceu. Outra vaga aí que nesse caso não é são para pessoas tão sortudas é de tio do Peter Parker. Meu Deus. O tanto que esse cara morre, esse cara não... é muito triste. As pessoas gostam de matar ele. Todo filme ele vai morrer para sempre. Tem um prazer, né? Tem um prazer. Tipo, na verdade só tem ainda mais filmes do Homem-Aranha que na verdade é para matar ele. Mas ainda bem que não apareceu, né? No Divaldo. Dessa vez não apareceu. Eu acho que vai ter na versão estendida, bônus do DVD do Bray. Vai ter um exclusivo. Vai ter a série Netflix, A Morte do Tio Ben. Morte do Tio Ben em vários ângulos. Ele caindo assim no ar. Documentário. Out to Make a Murder of Uncle Ben. Cinema francês. Em versão VHS você vai poder ver tudo distorcido. 3D. 3D. Coloca o Samsung VR. Ainda bem que ele já é aposentado, né? Aí é só dar baixa na previdência. Mas eu acho que um dos piores empregos que existem é o de Alfred. Sim, Mordomo do Batman. O cara faz tudo. Puxado. O cara cozinha pro Bruce Wayne, faz o equipamento dele, ajuda ele, né? Abre a caverna, fecha a caverna. Limpa a caverna. Gente, você imagina a quantidade de cocô de morcego que não deve ter na caverna? Pensa nisso. Costura as feridas dele. Eu não sei quanto que o Bruce Wayne paga pra ele, mas é pouco. É pouco. O Bruce Wayne é mais rico que o Tony Stark, inclusive. Já fizeram aí um estudo. Mas eu acho que ele paga pouco pro Alfred. Porra. Vai muito dinheiro. Podia contratar mais alguém pra ajudar ele, né? Um estagiário, talvez. Pelo menos cuida da mansão. Cuida da mansão e deixa o Alfred só lá na caverna. O Alfred cuida de tudo. É um severino. Quase. É um quebra galho. Quebra galho que quebra todos os galhos. Macaco mais gordo. Quebra todos os galhos. Oportunidade de emprego aí pra quem for uma pessoa bem resiliente, gostar de novos desafios, guarda da Hidra. Tá aí uma ótima posição pra você que gosta de apanhar bastante no mercado de trabalho, né? Ao todo já são mais de 1.800 vagas novas. Toda semana vagas fresquinhas aí. Só tomar um pouco de cuidado, né? Com o Capitão América ou com o resto do pessoal. Mas assim, são vagas bacanas. O VR é bom. Tem um seguro de vida excelente, assim. Se você olhar, eu acho que é até melhor do que você trabalhar na Estrela da Morte, né? Do Darth Vader. Acho que é um pouquinho melhor. E assim, agora, né, o funcionário vai poder negociar com o patrão. Então a hora, assim, que o Capitão América chegar pra te bater, você fala, na cara não, Capitão. Eu sou um joelho, assim, um chute. É, é. Ele não mata ninguém, né? Ele não mata ninguém. A Estrela da Morte explode ali. As pessoas morrem. Ele só bate. Eu sou um cabelo. Filme da Marvel, ninguém morre. Ninguém morre. Só se machuca. Um band-aidzinho. É revivido, depois acontece. É, morreu o Mercúrio, né? Mas ninguém ligava pra aquele Mercúrio. Não, o Xavier explodiu, mas ele voltou. Não, não, o Mercúrio da versão dos Vingadores tem dois Mercúrios, dois personagens, dois universos de novo, hein? Porque a gente liga no morreu, isso que importa. Então relaxa, caso você morresse, vai aparecer em outro lugar depois, fica em paz. Aleluia. Acontece. Aleluia, irmãos. Acontece. Bom, já na minha profissão, tem uma das piores vagas aí do mundo, que é a vaga do Keanu Reeves, em Advogado do Diabo, que ele é, obviamente, Advogado do Diabo. Se a pessoa normal já passa sexo em fundo, imagina o Diabo. Imagina o próprio. Meu Deus do céu, que nem diria meu pai, tem coisas que até o Diabo duvida. Ele deve pagar em alma, né? Até pelo jeito, porque não é um emprego fácil. O cara sofre o filme inteiro. Deve receber bem, né? Dependendo da alma, vale mais do que muita coisa. É, depende. Tem umas almas aí que não compensam muito, não. Não compensa muito, né? Só vai ficar pesando na sua vida, assim, uma penada no seu pescoço, assim, pra te atrapalhar. E pra vocês que acham que estagiário sofre um pouco, mas gosta de um desafio, acha que dá pra aguentar, pode ser estagiário da Miranda, do Diabo Veste Prada. Tá aí, uma chefe bem simpática, que não tem problema nenhum. Tem, inclusive, esse documentário, Diabo Veste Prada, que é um documentário de como se tratar os seus funcionários de maneira tão amável, né? É assim, é muito bom. Você fica muito motivado a trabalhar nas empresas. Ver relacionamento lindo com os chefes que você tem. Então tá aí uma ótima oportunidade pra você que quer sofrer, não, quer dizer, trabalhar. E sem assédio moral, isso que é bonito. Nenhum assédio ali. Um funcionário tratado, assim, como membro da família, né? Membro da família. Assim, coisa bonita, gostosa. Que maravilha. Tia chata. Que maravilha, que maravilha. E pra finalizar, manicure do Wolverine. Essa sofre, hein? Essa é complicada, essa daí. Vai muito trabalho, hein? Essa daí não é 15 minutinhos do manicure, não. Essa sofre, essa não tem que cobrar por cliente, tem que cobrar por hora, né? Tem que cobrar por hora. Meu Deus do céu. São as serrinhas elétricas aí. Aquela gasta de serra elétrica também. Meu Deus do céu. Manipure do Wolverine. Menos mal que ele só corta e passa a base. Imagina se fosse pintar ainda as garras de vermelho. Pelo menos ele não faz a barba, né? Ele tá sempre com aquela barba. Não faz a barba. Só tem que fazer a manicure. Barba, cabelo e bigode, não. Não, graças a Deus. Só o bigode, né? Ele não tem o bigode. Só o bigode. O bigode tem que fazer, sim, cabelo. Ah, no último tem. É verdade, ele comece com o bigode. É, então. É. E é isso aí, galera. Hoje foi mais um vídeo aqui em parceria com o canal Entrevistamento. Não se esqueça de ir lá, curtir o canal dele, se inscrever. Você com certeza já deu aí um compartilhar em vários memes dele no Facebook ou retweet no Twitter aí. Beleza, galera? Nos vemos na próxima, meu muito obrigado. Rafa, despeça-se dessa galera linda. Não esqueçam de enviar muitos currículos, beber muito líquido e, candidatos, que os empregos estejam convosco. Tchau!